Música Eu vim fazer um vídeo É uma experiência também É Eu tô com uma bateria de celular aqui Ela tá inchada Tá Aí Me falaram pra colocar ela na geladeira Deixar um dia Ou dois Eu vou deixar um ou até menos Dentro de uma sacola plástica Enrolada Depois eu volto pra falar pra vocês O que aconteceu E embulei a bateria Agora eu vou pôr no congelador Eu vou marcar a hora Aí O próximo vídeo vai ser Pra dizer pra vocês se funcionou ou não Se funcionou eu vou dizer Quantas horas certinho Ela ficou No congelador, ok? Até daqui a pouco Não repara no IPVA Não repara no catálogo do Jiquiti Nem no celular É Eu vim aqui pra mostrar pra vocês Olha Eu Tá um pouco ruim, né? Mas Vão pelo que eu falar Não deu Desenchada nenhuma Muito pouca Muito, 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 muito pouca Então É aconselhável comprar uma bateria nova Até porque A gente não sabe se isso pode Se não pode Eu fiz uma experiência Que eu vi na internet Que eu achei que ia dar resultado Não explodiu, tá? Mas não recomendo que vocês façam Tá bom? Então Pra mim é mito Às vezes não explodiu Mas poderia ter explodido Tá? O que eu recomendo Pra bateria de vocês Durarem Bateria nova de vocês De celular novo de vocês Durarem É Enquanto ele estiver carregando Deixa ele lá quietinho carregando Que aí a bateria não esquenta tanto Beleza, galera? Mas é isso aí Pé a mim Não deu resultado nenhum Tô até com medo De pôr ela no celular Pra ser sincero com vocês Então Não vale a pena Beleza, galera? Curtiu? Comenta aí o vídeo Dá um like Compartilha Pra ajudar Aí a gente No canal Valeu? Beijão Tchau